Ai, 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 nossa senhora do céu, cidade de Araguari, semana passada foi instalado o 53º Batalhão, eu estive lá, olha aí. Comandante, Batalhão em Araguari, o que significa isso para a comunidade e a região? Na verdade, abre-se uma nova oportunidade, aqui se materializa uma política ousada do Estado, que tem como um dos focos o fortalecimento da segurança pública em todo o Estado e preferencialmente nos locais limítrofes. A médio e longo prazo, teremos aqui um maior contingente, já de imediato abriram-se aqui a oportunidade da instalação de duas companhias, uma para o policiamento comunitário e uma outra de uma unidade de recobrimento que virá acoplado de policiamento específico de trânsito, patrulhamento rural e patrulhamento para grandes eventos e ocorrências de alta complexidade. Oportunamente, também elevam-se as frações de Itupaciguara, que passa a ser agora companhia PM, ou seja, maior contingente, mais equipamentos, da mesma forma Estrela do Sul, que era uma comarca, até então um destacamento policial, que agora terá a gestão de um oficial, já que foi elevada a condição de pelotão. Major, mais responsabilidade, mais policiamento para a região? Sim, o 53º Batalhão amplia a nossa capacidade operacional e com isso a sociedade ganha. Infelizmente, nós temos boas perspectivas para o futuro.